Agora a gente vai conversar com o tema que foi o mais tratado aqui nesse evento, na décima edição do Top Farms, que o termo é o seguinte, o termo é armazenamento, guardar os grãos. E quem é que pode falar sobre isso? É um cabra que sabe tudo, vive na roça, tratando exatamente desse tema, que é o Bruno Rossafra, que é aqui, ó, da Super Norteira. A gente tá aqui no espaço da empresa deles, aqui em Campinas. Rapaz, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, hein? Obrigado, Ribas. Fala uma coisa, rapaz, o que vocês estão trazendo de bom? Que histórias vocês estão contando aqui para clientes, aqui no Top Farms? É, Ribas, esse ano a gente tá com o lançamento nosso, né, que é o Polimanta Wrap, que é um material para embalar o fardo de algodão, né? A gente já tá há algum tempo com esse material, trabalhando ele, desenvolvendo, e ele já tava comercial no ano passado, só que é um material que, ele é muito específico, né? Ele tem alguns critérios muito fortes que a gente precisa seguir para que tenha um acoplamento, né, na máquina John Deere perfeito. Então... É a máquina que vai embalar o fardão, né? Que é a máquina que colhe o algodão, correto. Então a gente, eu acompanhei isso a campo, né, durante os testes, já era comercial no ano passado, mas a gente quis realmente... Uma segurada. ...manter o produto 110%. E ele já é comercial, a partir do ano que vem a gente já tá comercializando ele. E a novidade é essa, é o nosso Polimanta Wrap, que começamos a produzir aí. Começou bem, então, rapazes, eles inventaram um produto que é para embalar o algodão, nós estamos mal de algodão, né? Somos o maior produtor do mundo, o maior exportador do mundo. A gente conseguiu, né? Esse ano já somos os primeiros aí na exportação, e tudo indica que só tende a crescer, né? Todos os produtores aí estão felizes com os resultados e a ideia é sempre ampliar. Para o ano que vem, a ampliação vai ser muito bem-vinda aí no negócio. Bruno, até porque é o seguinte, né, rapazes, se a questão de armazenagem, que a gente já vai conversar um pouquinho mais, que ele vai falar a respeito de outros produtos que a Nortene tem para guardar grãos, a proteção do algodão é uma coisa ainda mais complexa, nem mais necessária, né? É complexa, porque é um material que requer muita técnica, que é um material bem específico. São dois filmes muito técnicos para poder ele fazer o fechamento do fardo da máquina. Ali tem as imagens, né, passando aí do lado. Pode mostrar, se quiser dar uma saidinha rápida aqui, Douglas, não tem problema não, tá? Está aqui do lado as imagens. E esse material, a gente está falando de duas toneladas, duas toneladas e meia, cada fardo. Cada um, rapaz, tudo isso? É, bastante coisa. Então, a gente precisa dar essa segurança para o nosso cliente, né, que esse produto vai ficar no campo ou vai para o godoeiro e vai resistir. Em seis meses, oito, nove, até dez meses, a gente já tem cliente que deixa o material no campo, né? Então, ele tem que ter tratamento UV, a cola tem que ser específica. Então, o trabalho foi bem pesado aí junto com o nosso industrial para chegar no resultado que a gente já está entregando aí. Maravilha, mas vocês têm outras soluções aqui também para o agronegócio, que é para guardar, armazenar produto, né? Sim, esse é outro segmento nosso, né, o silobolsa. É um material para armazenagem de grãos. Inicialmente, ele foi feito para silagem, né? Só que, como a gente tem essa demanda muito grande no país, é um material que foi muito desenvolvido na Argentina, mas, enfim, nós temos ainda muito que crescer, muito que aprender ainda nesse negócio, mas a gente entrega um produto de excelência aí para grãos, né? Pode ser armazenado outros materiais também, principalmente milho e soja. O que mais? Se você puder citar, até para o pessoal saber bem. Ó, a silagem também, trigo. Perfeito, alimentação de animais, né? Exato. Arroz também, feijão. Então, qualquer tipo de grão que entre na máquina de embolsamento, você pode manter ele dentro. Claro, tem que respeitar alguns critérios, né? Por exemplo, umidade da semente, época de embolsamento. Isso que eu te perguntava. Tem gente que ainda é um pouquinho avesso ao silobolsa. Não deve ser. Por que que não deve ser avesso? Mas que cuidados tem que ser tomado? Principalmente a umidade do grão, é o principal. Principalmente na safra, né? A gente tem algumas regiões, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Oeste da Bahia, que na época de colheita não chove, né? Então, a gente fica ali algum tempo de seca. Então, esse produto é muito ainda armazenado a campo aberto, o céu aberto. E, enfim, aí tem lá, assim, uma 14 a 15% de umidade e é embolsado esse material. Sem problema nenhum, mas tem uma tabela lá, a gente indica, a gente também tem esse trabalho de acompanhamento técnico. Para ser seguro, né? Exato, porque aí você tem que respeitar tempo em cima de percentual de umidade dentro da bolsa. Também, operacional muito importante, a equipe está capacitada, treinada para poder fazer um bom embolsamento e ter um bom resultado em cima disso. Mas, a gente tem resultados aí a campo de material embolsado 10 meses, 1 ano, perfeitas... Condições. Perfeitas condições, não tenho o que falar. O grão bem seco, bem armazenado, só que atendendo todas as operações aí que a gente recomenda. E manter a qualidade do produto. Exato, correto. Agora, fala uma coisa, rapaz, e também outra coisa, né? A gente tem, assim, não é todo mundo que sai aí guardando também grão em grandes silos e pagando aluguel ou até mesmo construir um silo, que é um investimento super interessante, né? Mas a gente tem produtor de tudo quanto é tamanho, né? E o silo bolsa é uma alternativa muito bacana para milhões de produtores. Sim, sim. É, o nosso produtor, o nosso produto, ele atende... Começa ali o menor produto nosso, a gente consegue armazenar 180, 150 toneladas. É, rapaz, é pouquinho, né? É, então um pequeno produtor já consegue armazenar. A gente teve recentemente em um simpósio que a gente tem mais ou menos mapeado que a maioria dos produtores ainda não armazenam dentro da propriedade. Isso vai para fora, vai para cooperativas, vai para armazéns. É manejo complicado, né? Exato, que faz-se trabalho e paga-se um preço em cima disso. Depende do tamanho do cabra e da produção dele, né? Exato, se é caro ou barato, cada um sabe o seu... Seu custo, né? Exatamente. E assim, não é também, a gente somos parceiros até de empresas de silos metálico, porém, o nosso material é um complemento também do silo metálico. Tanto é que a gente tem grandes clientes que armazenam já em silo metálico e o silo bolsa é um complemento para esse armazém. Perfeito. E a gente hoje tem também monitoramento de silos. A gente tem no mercado aí já empresas especificas. Isso, foi o tema do painel ontem, inclusive, né? É, empresas que fazem esse monitoramento, né? Eles têm essa especificidade de ter um sensor lá dentro que indica temperatura, umidade relativa, gases... Vi bem a exposição do camarada lá explicando sobre como funciona. Exatamente. Então, assim, existe tecnologia para isso. A gente só precisa mudar a mentalidade de que silo bolsa, o custo é menor, a gente tem que ter menos cuidado. Pelo contrário, cuidado é igual ou até maior do que o silo metálico. Bruno, fala uma coisa, rapaz. Você está falando... Acabou um painel agora há pouco que o grande Marcelo, Marcelo Prado, estava falando, estava aconselhando, assim, de que a gente deve beber muito da experiência do que aconteceu lá atrás em agricultura, mas nenhum ano é igual. A gente tem que sempre olhar para frente. As experiências são boas, mas a gente tem que olhar para uma nova safra, sempre. É o que está lá na frente. E uma questão importantíssima para isso, e vem sendo cada vez mais importante, é a questão de comercialização. Às vezes é muito necessário para o produtor ele segurar a coisa. Ou porque, realmente, ir vendendo aos poucos, vender parte, esperar que realmente haja uma reação para quem tem condição, para quem tem capital para isso. A armazenagem hoje está dentro de um bom esquema de comercialização, então, né? Tá, tá. Tem até um ditado que fala que loucura é a gente fazer a mesma coisa esperando o resultado. Exatamente. Mas, sim, é justamente para isso que é o nosso material, né? Para que dê ao produtor... Possibilidade, né? Exato. E aos armazéns também, que a gente consiga estender um pouco mais essa época de comercialização. Então, a gente sai da safra, que é saudável vender na safra também, todo mundo tem que pagar as contas. Só que a gente saindo da safra, você já consegue, a demanda já é diferente, o preço começa a melhorar. É livre, né? Sim, só a loucura é segurar muito tempo esse grão, porque o ano que vem... Vai fazer mais grão, né? Já vai ter outra safra, safra nova, então você vai ter que competir com um grão novo aí no mercado. E a tendência do preço é baixar. Então, a gente sempre recomenda aí seis meses, oito meses no máximo de armazenagem, mas, claro, cada um tem a sua estratégia, né? E o Marcelo Prato falou muito bem isso aí, de ser uma oportunidade, a gente enxergar e mudar a rota também, né? Se a gente... Exatamente. Para de fazer o que está errado e começa a fazer o que deu certo para muita gente. Exatamente. E a gente, assim, somos os primeiros na exportação de algodão, só que é aquilo. Às vezes é bom a gente estar em primeiro e ter menos dinheiro no bolso, ou de repente vale a pena estar em segundo, só com mais dinheiro. Exatamente. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né? Perfeito. Todo, todo o portfólio vendido em que canais de comercialização? Então, a gente trabalha muito com distribuição, né? Maravilha. Em cada região a gente tem distribuidores que faz todo esse trabalho, né? A Norten tem um trabalho muito sério em cima disso. Temos, principalmente, treinamento com equipe, a gente especializa capacidade... Treinar o logista lá da distribuição, né? Exatamente. Para que ele também entregue responsabilidade técnica em cima do produto que está vendido, né? Então... Agora, o que eu vou falar agora é o seguinte, para a gente dar uma fechada aqui, até para deixar o homem vender aqui, vender selo bolsa, vender esse novo produto é para o algodão. Vocês estão ouvindo toda essa conversa desse camarada aqui? Quantos anos mesmo? 37 ou 39? 37 anos. Essa cara de moleque, mas tem 37 anos, ele falou o seguinte, ele não para de tomar sol. O escritório dele é na roça. Você roda esse Brasil mesmo para ver cliente, procurar cliente novo, ver como é que está a instalação do seu produto? Rodo, eu falei, praticamente 70% do meu trabalho é no campo, né? Então, a gente está muito próximo aí aos nossos clientes, né? Observando aí a operação, resultado. E a nossa preocupação é essa, né? Que nosso cliente também entregue um resultado bom. Então, é o nosso lema, né? É proteger mais... Agarradinho o cliente. Com responsabilidade, exato. E a gente tem que estar no campo. É lá que a coisa acontece e é lá que a gente traz para a fábrica os resultados. Sites aí para a fábrica, trabalhar com produto melhor, né? Tem que estar no campo, Ribos. Tem que estar no campo. Não adianta... Sim, escritório é importante, tem administrativo, qualidade, produto. Sim, mas estar lá no campo é fundamental para que o negócio dê certo. Obrigado, é um prazer te conhecer. Bom evento. Eu que agradeço, Ribos. Um abraço aí, bom evento para vocês também. Obrigado que vocês ouviram aí ao Bruno Rossafa. Aí, Carlão, você está vendo? Tem um cabra aqui que viaja quase como você, viu? Mas como é 70%, ainda está perdendo o Carlão. Que o Carlão beira o 100%, viu, Brunão? A gente aqui direto, Top Farms Campinas, mostrando aí o quê? Sabe, algumas certezas a gente tem no agronegócio do Brasil e do mundo. É que muita coisa precisa de muita tecnologia para produzir melhor e ter melhor resultado. E não pode deixar de investir em novas tecnologias para proteger o quê? Proteger o seu trabalho, que é a soja, que é o milho, que é o algodão, que é o amendoim. Seja o que for, ele tem que ser muito bem vendido e, às vezes, ele tem que ser muito bem guardado.